Música Segundo bloco do Visão Técnica está no ar nesta sexta-feira, 15 de janeiro de 2016, hoje com Rafael Figueiredo, analista técnico da Clear Corretora. No primeiro bloco ele já deu uma análise bem parecida com a da semana passada, o Ibovespa chegou nos seus objetivos, mas pode ter um repique positivo, mas tem que esperar que esse repique aconteça, não adianta querer se antecipar, porque a tendência ainda é de queda e se fizer um zigue-zague baixista, a gente tem chão para cair, para quem acha que está chegando no fundo do poço, sempre brinca que sempre tem uma pá ali para encavar, para levar a gente mais para baixo. De Pluschips a gente também fez uma análise, Itaú e Bradesco estão dando uma cara de repique, Petrobras e Vale já estão dando uma cara um pouquinho mais esquisita, Vale ainda deu um pouquinho melhor, mas a Petrobras realmente está feio o negócio. Agora nesse segundo bloco a gente vai analisar os papéis que vocês pediram com a hashtag Visão Técnica, mas antes já dois recados, o primeiro a gente está jogando agora no chat para vocês, o link da carteira recomendado em Fomano em 2016, para quem ainda não baixou, vale a pena dar uma olhada, a gente fez uma análise dos 10 temas que devem agitar o ano de 2016, acho que a gente deu muita sorte de ter feito isso, porque um dos temas estava lá na China, estava lá petróleo, é óbvio que isso realmente iria impactar, mas para quem já baixou a carteira no começo do ano, pelo menos já fez uma resguarda, já ficou sabendo o que poderia acontecer, não foi pego tão de surpresa assim. Também tem umas dicas e recomendações bem legais para o investidor mais de longo prazo, talvez não seja o cara que quer operar aqui no curto prazo, mas para quem quer fazer uma carteira mais de longo prazo, também tem umas belas dicas nossas lá. O segundo recado é, na verdade, uma pergunta para o Figueiredo, que antes de analisar as ações, queria saber de você, Figueiredo, veio uma pergunta do Facebook, do Carlos Alberto Alcântara, ele não pediu ação, mas ele falou, ainda há alguma opção de ação que vale a pena nesse atual cenário? Em cima da pergunta dele, eu queria te fazer outra pergunta. Hoje chegou a ter 59, o Ibovespa tem 60 uma ações, tirando a Suzano, as outras 60 ações estavam em queda. A gente até brincou que o 99% estava caindo e 1% vagabundo estava subindo. Tem muita oportunidade no mercado, mas o investidor tem que saber que para entrar nesse game, ele tem que operar para os dois lados, né? Tem que operar para os dois lados. Acho que a primeira pergunta que ele fez, o Alcântara, aliás, eu acho que eu sei quem é esse Alcântara que está falando aí pela voz, eu acho que estou mais ou menos reconhecendo, quero mandar um abraço para ele. Tem opção? Sempre vai ter. Acho que no ambiente de queda, no ambiente de alta, volatilidade ou sem volatilidade, as opções, oportunidades de mercado vão aparecer. Nas crises, mais ainda. Tem um jargão que eu já conheci, nas crises acontecem as oportunidades. Sempre vai ter. E agora, não é porque tem oportunidade que você tem que se livrar dos riscos das operações, que você tem que se livrar dos mecanismos para você se proteger se a operação vem contra você. Então, acho que o ponto mais interessante de você focar é na sua defesa. Ao invés de você olhar na oportunidade do super lucro que pode te dar, é qual vai ser o menor prejuízo, ou o que menor vai me prejudicar se a operação vem contra mim. Se você começar com esse pensamento, você já está muito mais na frente de muita gente aí de efeito manada que vai visando lucro. Caiu demais, vamos comprar que vai subir e vai bombar. E aí, geralmente, essas pessoas acabam se tornando torcedores, nunca zeram as operações e por aí vai. E a sua segunda pergunta, qual foi? Você falou... É se o investidor tem que saber operar para os dois lados. Exato, tem que saber operar para os dois lados, porque é o que eu digo, eu acho que esse ano, pelo caso da economia real, está tão ruim, isso é um discurso que eu venho adotando desde o início do ano. Projeção do PIB ruim, inflação acelerada, atividade... Todo mundo sabe que está tudo muito ruim. Então, o mercado sabe que está ruim e, portanto, o preço deve refletir mal a isso. Só que se tiver que surpreender, ele vai surpreender para cima e não para baixo, porque é para cima que deve ter algum tipo de resgate. Então, eu acho que esse ano vai ser mais do que nunca o ano da transformação do mercado, onde, de repente, o preço não vai acompanhar a economia real, porque ele pode simplesmente ter algum tipo de recuperação mais para frente de 2017, 2018, porque 2017 está praticamente dado. Todo mundo sabe, está exposto em todos os relatórios, qualquer repiquezinho, alguma coisa melhor lá fora na China, nos Estados Unidos, o preço tende a ganhar uma velocidade enorme, porque para baixo todos nós já conhecemos. Então, tem que, claro, todos nós já conhecemos, corrigindo. Então, tem que ter claro a ideia de que tem que saber operar para os dois lados, porque acabou essa coisa de só operar comprada. Temos tecnologia, temos ordem stop, temos plataformas extremamente eficientes para proteger você para todos os dois lados. Então, a gente, desde setembro do ano passado, fiz excelentes operações na venda, desde quando começou o ano, deu excelentes operações na venda. Hoje eu realizei lucro de SESP e meia dúzia, que eu já vendi, deu 10,54%. Quer dizer, o cara está se matando no day trade ali. Poxa, em quatro dias eu consegui 10% de retabilidade em uma operação de venda descoberta, no aluguel. Klabin me deu 17%, Petro me deu 8%. Ou seja, existe oportunidade, sim, e tem que saber operar para os dois lados, desde que você tenha consciência dos riscos das operações. É fundamental, para compra ou para venda tem que saber ter noção do risco de operação. Isso aí. Para quem não sabe operar vendido, já vou fazer até a sua propaganda, viu? Porque no blog do Rafi tem um texto que ele fez um tempinho atrás, na verdade é um vídeo, né? Isso. Que dá uma bela aula de como operar vendido. Isso, exatamente. Basicamente, o mecanismo é o mesmo, né? Se a gente, é só pensar na lógica inversa. Se a gente está comprando é porque a gente acha que vai subir e vender no futuro. Se a gente acha que o preço vai cair, a gente vende para depois comprar. Como a gente não tem isso daí que a gente vai vender, a gente toma emprestado, o aluguel, né? Vende o papel e depois compra. O risco principal que tem que ter disso é que o aluguel não é infinito, né? Você tem que ver se há disponibilidade, existem papéis que pela alta demanda não está disponível para ser alugado. Mas isso tudo vale a pena você acompanhar esse mercado. Hoje, se a Bovespa tem ainda muitos atrasos em relação aos mercados internacionais, pelo menos nesse quesito, a gente tem cada vez mais informações. E querendo ou não, como a nossa Bolsa não tem subido muito nos últimos anos, aprender a operar vendido é fundamental para ganhar dinheiro nesse mercado. Isso aí, exatamente. Bom, dado esse recado, vamos partir para as ações. Vamos lá. Que é isso que o pessoal quer, disso que o povo gosta. Primeiro pedido, vamos começar com o setor siderúrgico. Aqui o Cristiano Bergamaschi e o José da Silva pediram a ação da Gerdau. E eu sei que alguém aí no Periscope falou da Uzi Minas. Isso. Perguntaram se nós somos acionistas. Olha, eu sou acionista de uma empresa, sim, mas eu tenho essa posição há muito tempo. É uma posição pequena. Hoje, por conta do trabalho, eu tenho dois vetos para operar. Eu sou analista e sou jornalista. Então, são duas operações, duas profissões que me impedem de operar. O que você está perguntando é o Will, o Diego. Eu sou acionista de várias empresas, só que eu fico, às vezes, cinco minutos comprado com ela, dez minutos comprado com ela, um dia. Mas eu sou acionista, certamente, de várias empresas todos os dias. Digo que você é o acionista micareta, né? Que você pega a empresa, fica uns cinco minutinhos e já vai para outra. Exatamente. Bom, vamos partir para o setor siderúrgico. Vamos lá. Gerdau e os em Minas. Começando com Gerdau aqui, né? Topos e fundos descendentes, tem uma tendência de baixa muito forte aqui. Ainda há espaço para mais queda, na minha opinião. É um papel que, claro, caiu demais. Nós não devemos insistir no cenário contra a venda. O que mais me chama a atenção aqui é que o papel vai fazendo topos e fundos descendentes no ABV, que é o saldo de volume, né? Então, mesmo que o papel venha buscar algum respiro, a tendência ainda é bastante vendedora. Muito difícil ainda tentar prever, melhor dizendo, se o papel vai ter uma reversão de tendência. Um repique pode ser que aconteça, como aconteceu aqui em outros dias. Movimentos claros, né? Repique aqui e voltou a cair. Repique aqui e voltou a cair. Repique aqui e voltou a cair. E agora pode ter um novo repique, para justamente voltar a cair e seguir com a tendência de baixa. Muito bom. O outro papel é o Uzi Minas, né? Respeitando aqui o mercado, olhando a configuração técnica, o papel perdeu R$1,00. Ou seja, se a avaliação da nova carteira teórica do índice Bovespa fosse hoje, a Uzi Minas estaria fora da composição do índice, porque ela tem a regra da Penstock, se perder R$1,00, se custar abaixo de R$1,00, ela sairia da composição do índice Bovespa. Então, realmente, é um papel que... Outra coisa, né? O papel abaixo de R$1,00, o risco dela fica enorme. O papel sair de R$1,00 ou R$1,02, aí representa um percentual muito forte. Se for de R$1,00 para R$1,10, mais ainda. Então, fica muito difícil operar, né? Os stops ficam muito próximos. Até o gap pode acabar te deixando na mão nisso aí. E muito perigoso isso. Ainda sobre Penstock, desde o ano passado a BMF Bovespa instaurou uma regra em que se uma empresa é negociada por mais de 20 pregões consecutivos, 20 ou 30 pregões consecutivos abaixo de R$1,00, ela precisa tomar uma medida para tirar a ação de R$1,00. Como não existe fórmula mágica para fazer a ação subir, existe o grupamento, né? Então, ela diminui o número de ações em circulação e aumenta o valor de face. Essa é uma grande cilada no mercado porque a ação não melhorou os fundamentos, mas se distanciou do R$1,00. Isso. Em outras palavras, ela abriu espaço para cair ainda mais. Cair ainda mais. O que a gente sempre vê é que quando a empresa faz grupamento, ela volta a cair. O Celso tem uma frase muito simples para isso. Empresa boa não faz grupamento, ponto. É isso. Então, se ela está grupando, alguma coisa tem. Está acontecendo, exatamente. Bom, vamos partir para outra empresa que essa está longe de fazer grupamento, teve um 2015 lindo, a Fibria, mas esse ano está sofrendo, né? Esse ano está sofrendo e reverteu tendência. A gente olha, tinha o último fundo aqui, fez uma configuração de topo, voltou a cair e a partir da perda desse suporte, abriu venda. Eu vi essa possibilidade de venda, mas eu preferi Klabin na época, por conta do risco que estava um pouco melhor do que esse aqui. Realmente, abriu para venda, concluiu o seu primeiro alvo ao testar essa antiga região antes de resistência, agora suporte. Tem espaço para mais queda, inclusive um fechamento de gap aqui na faixa de 41,90 para terminar o seu movimento de baixa aqui na faixa de 39,86. A centralização de melhora, somente voltando a trabalhar em repique acima do 46,10. Muito bom. Quem pediu fibra foi o Diego Martim, um abraço para o Diego, também sempre assistindo o programa. O Helder também, telespectador assíduo aqui, pediu uma ação, parabéns, Helder. Esse papel mandou muito bem nesse começo de ano, que foi a JSL, o papel anunciou um dividendo de quase R$1,00 semana passada, pegou o mercado meio de surpresa, porque na hora que saiu o anúncio, o papel subiu bastante, saiu de R$6,50 para quase R$8,00, agora está na faixa de R$7,80. Isso aí. Como é que você está vendo esse papel? Helder, um grande abraço para você, figura conhecida no chat do InfoMoney. Bom, eu vou mandar uma olhada no papel, ele está aqui pronto para tentar uma reversão de tendência, né? Se a gente olhar aqui, tem um canal de baixa existente, só que ele deu uma recuperação maravilhosa no curtinho, conforme você colocou, iniciou um repique depois de ter rompido e feito fundo no intraday, na ultrapassada de R$6,70. Tem espaço para mais, sim, né? O fato de ter largado um doji em região de resistência diz para a gente que é, digamos assim, um sinal amarelo de trânsito, né? Ou seja, daqui para frente você está todo autorizado para continuar com forte repique, com os alvos aqui em R$8,90 até o R$9,30. Agora, tem um suporte relevante aqui, R$7,50, R$7,48, que se for perdido, realmente pode conduzir a tendência de baixa novamente. Eu diria que o papel, pelo caminhar aqui, pelo comportamento do volume, repara, o papel despenca, mas o saldo de volume se mantém excessivamente elevado. Ou seja, há uma indicação técnica que realmente o papel pode continuar subindo, voltando aqui a casa, pelo menos de R$9,10. Muito bom, muito bom. Pelo menos boas oportunidades estão encontrando, né? É isso aí. Guilherme Nascimento pediu ação da Marfrig, não, desculpa, da Minerva. Minerva, Bife. Beleza. Ó, suporte aqui muito interessante no papel. Um ponto que... O papel foi um dos poucos ainda que não reverteram tendência, né? Apesar disso, se perder esse fundo aqui, vai reverter, porque já tem um topo mais baixo do que o anterior e vai abrir caminho aqui por R$10,25 até o R$9,80. Está tendo uma boa oportunidade de parar aqui nessa região para voltar a subir. Vamos ver. Tomara que isso aconteça aí. Se isso acontecer, pode ser até uma oportunidade de comprovisando o risco. Todo cuidado é pouco porque o saldo de volume é muito abaixo do anterior e isso pode reforçar um zigue-zague descendente. A continuação é uma reversão da tendência de alta. Teve aqui um pedido também do Guilherme, papel que vale a pena dar uma olhada, Cróton. Cróton, vamos olhar aqui. Cróton, é. Esse papel está em uma região muito delicada, na minha opinião, porque o ABV, o saldo de volume, ele está muito próximo do último fundo aqui, quando o papel estava custando R$7,40, R$7,38. E, portanto, a perda desse suporte aqui, eu diria que há até um espaço curto, mas tem esse espaço para especular o papel na venda e tentar pelo menos aqui o R$7,30. Repixos, eu acho que podem acontecer tranquilamente, mas não que venham trazer oportunidade na compra, pelo contrário, seriam motivos aí para te aliviar um pouco o processo vendedor e fazer uma nova avaliação, se realmente vamos para tentar uma compra aí ou não, se é para buscar efetivamente ali o R$7,30. Muito bom. Vamos agora continuar. Ah, você tinha um pedido do Banco do Brasil aí, do Periscope? Banco do Brasil, isso, do Periscope. Esse aí eu queria que olhasse, porque foi uma ação que deu o que falar ontem. Isso. Deu o que falar. Nada menos do que Luiz Bárcio, um dos maiores investidores pessoal física da Bolsa, dizendo que está mais atrativo comprar o Banco do Brasil hoje do que na época da crise de 2008. É, a gente como técnico aqui, a gente está, né? Banco do Brasil é o bilhetinho do impeachment, né? Se realmente sair, executar, compre o que se tiver de Banco do Brasil, que é o papel que pode respirar e respirar muito, né? E trazer bons retornos no curto prazo. Uma tática aí já um pouco conhecida, bastante conhecida pelo mercado. É, Banco do Brasil deixou sinais de fundo aqui, né? Temos um padrão aqui que pode ser confirmado a partir do rompimento 13,55, para iniciar o repique com dois alvos. Primeiro aqui em 14,60 e depois 15,50. São os dois alvos que eu tenho no curto prazo. Agora, claro, o papel ainda está, evidentemente, numa tendência de baixa muito forte. Se perder esse suporte aqui no 12,60, abre espaço para ainda mais queda no curto prazo. Ou seja, é um papel que está com aquela cara do Ibovespa. Tem chance para um repique, mas precisa de confirmação para isso. No contrário, a perda da mínima de ontem e de hoje e de ontem vai reforçar a tendência de baixo. Legal. Vamos continuar aqui na lista. Pedro Santana pediu a ação da Natura. Natura. Bom, Natura largou um candle de indefinição bem bonito em região de forte suporte. Está aí, estamos atrás de algum papel, uma compra, etc. Está aí, um papel para declarar compra no rompimento do 23,50. Natura é um papel que eu recomendo para iniciar o ano. Eu recomendei para iniciar o ano. São quatro papéis que eu recomendei para iniciar o ano. Itaú, Cielo, Natura e WEG. E Natura está aí. É uma compra no 23,50. Aliás, no meu programa Domingo com a FII, domingo agora, eu vou recomendar esse papel lá para comprar. Na ultrapassagem do 23,50, stop. Pouco abaixo de 22,20. Nós temos como primeiro alvo aqui o último top, 28,20. Quer dizer, nem tudo está perdido. É um papel que está aí. Mercado de tendência de baixa, esse papel ainda mantém tendência de alta e pode ser que saia a compra aí para a semana que vem. Legal. Você falou da WEG, é o próximo pedido. O Bruno Amorim pediu WEG e Raidrogasil. Vamos lá. A WEG é outro papel que parou em região de forte suporte aqui. O que estraga a operação é porque o ABV está muito mais abaixo do que o fundo anterior, o que reforça mais ainda a tendência de baixa. Mas está aí. Se tiver o rompimento aqui do 14,50, inicia um repique e teremos o alvo aqui no 15,80. Do contrário, toda a preocupação é válida na perda de 13,75, porque vai reforçar a tendência de baixa já antecipada pelo ABV. Bom, e a Raidrogasil também é outro pedido do Bruno? Raidrogasil. Vamos lá. O Raidrogasil já reverteu a sua tendência, só que está resistindo bastante para cair e o saldo de volume está melhorando bastante. É um papel com as oportunidades, digamos, de curtinho, coisa pouca coisa. Se romper essa resistência aqui, eu vejo até uma oportunidade de uma recuperaçãozinha. 38,20 para tentar aqui o 40,40 até o 41,30. Agora, como deixou o esquema de definição, qualquer número abaixo de 37,30 vai mostrar fraqueza e aí vamos buscar o alvo aqui no 35,85. Coisa interessante, quando eu estou reparando na Raidrogasil, está na carteira do Infomar em 2016. Eu acho que a primeira ação que eu vejo nos gráficos que eu tenho passado o olho agora no programa e até a gente te ver para cá, que está na máxima do ano. O ano começou agora, mas poucas ações que a gente analisou que estão na máxima do ano. Estão um pouquinho abaixo da máxima de ontem. Está subindo 7,53% no ano, que a bolsa deve estar caindo na faixa de 10%. Não dei uma olhada ainda. Legal. Bom, para fechar a análise, esse aqui foi o terror dos fundamentalistas, a ação da Pão de Açúcar. Até brinco que o ticker é PCAR4, o PECAR. Foi um pecado com o mercado, o que essa ação fez no ano passado, pedido do Max Rual. Os fundamentalistas que vêm aqui de segunda não compraram vender, Figueiredo. Falaram que, ó, admitiram o erro, falaram, ó, sinto muito, a gente achou que era um bom call, a empresa resiliente, em momentos de crise o pessoal não vai deixar de comprar comida, tem um bom acionista, mas realmente o acionista francês está dando trabalho. O Carrefour concorrente está crescendo, saiu dados hoje, Pão de Açúcar no quarto semestre cresceu 1,9% as vendas das mesmas lojas, o Carrefour cresceu 8,5%. Então, você mostra uma diferença grande. Nos fundamentos, péssimo, realmente muita gente perdeu dinheiro com ela. E os gráficos? E os gráficos? O papel hoje subiu bastante, 2,69%, é claro que ele enche os olhos de quem quer buscar repique, buscar repique, etc. O papel hoje confirmou um padrão de fundo, tem aqui um aprendizado, um momento aprendizado no InfoMoney, visão técnica. Se você juntar esses dois candles aqui, você vai ter o sinal de um martelo, né? Vamos supor que esse gráfico fosse de 5 minutos. Juntar esses dois aqui, se você olhar o gráfico de 10 minutos, você veria um martelo, né? Você pega a abertura desse candle, o fechamento desse candle, o ponto mais alto e o ponto mais baixo, você teria efetivamente um martelo. E esse candle aqui é a confirmação. Então, isso aqui é um padrão que a gente chama de blended candle, candles misturados na tradução em português, que foi confirmado. Então, temos um fundo aqui e o repique está autorizado, né? Então, temos alvo aqui para o fechamento de gap, primeira região de resistência em 38,70%, vai depois buscar 43,25%. Não é um papel para a gente se empolgar, tem fundo, vai subir e acabou a crise. É claro, é um papel que caiu bastante, é um papel que se tiver um repique mais fácil para o mercado, ele pode vir na mesma direção, etc. Mas, é aquela coisa, várias vezes eu me empolguei com sinais de fundo, como foi dado aqui, subiu um pouquinho e despencou, subiu um pouquinho e despencou. Outra aqui, subiu um dia e depois despencou. Então, não é aquela coisa que a gente vai se empolgar completamente. Mas, quem quer contrariar a tendência e operar a favor, contra a tendência, é aquilo que a gente falou no começo do programa. Tem que ter a noção do risco, então você tem que botar o stop aqui pouco abaixo de 32,10%. Eu, ainda pelo meu perfil, não compraria, esperaria uma reversão de tendência. É, pelo gráfico é legal ver que de ontem para hoje, você vê que da abertura de ontem para o fechamento de hoje, foram dois fechamentos na máxima, foi uma alta muito forte, né? Saiu, o fundo de ontem foi 32, hoje está 36, por uma alta de 4 reais, o papel realmente teve um ganho expressivo. 60 minutos, o intrader, realmente ele reverteu o movimento baixista mesmo. É, eu acho que deve ter alguns fundamentalistas aí tentando voltar no papel, né? Mas, realmente, está complicado aí do cenário para o Pão de Açúcar. Como você disse, é cedo para se empolgar, né? Mas, para fechar o programa, né? Nesse do Pão de Açúcar, o investidor que viu essa confirmação do Blended Candle, que você falou, valeria a pena a compra no fechamento de hoje? Valeria, valeria. Então, quem entrou comprando hoje no fechamento já fez um belo call. Já é um call baseado na estrutura de fundo dado por candles. Os tops necessariamente precisam ser na mínima de ontem, que é 32,10 ali, 32,12. E aí, tem como primeira atração, né, de alvos o fechamento de gap, né? 38,58. Quer dizer, a análise de candle é muito objetiva no seguinte sentido. Quando você compra por candle, você vai procurar imediatamente um gap para fechar ou o primeiro topo mais forte. Então, está aqui, imediatamente um gap para fechar e depois o próximo topo, 43,40. São os dois alvos que nós temos aí. Bom, para fechar o pedido, que não está aqui na lista, mas é uma ação que caiu muito forte, fazia tempo que não caía tanto assim. Ambev. Ambev. Rapaz, olha, Ambev, eu vou contar uma coisa para você. Eu nunca ganhei dinheiro em uma venda descoberta em Ambev na minha história de análise. Estou nesse mercado desde 2002 e nunca ganhei dinheiro vendendo o Ambev. Esse ano, finalmente, saiu ali, eu consegui ganhar um dinheirinho vendendo descoberta pela primeira vez. Sempre que eu tentava vender, eu fui estopado. Hoje eu fui de novo, quer dizer, esse ano eu fui de novo, semana passada e efetivamente saiu aí o lucro da Ambev. Hoje fechou com um candle maravilhoso, que é um candle muito preferido pelas pessoas, né? Que é um martelo, está aqui, um candle bonitinho. Se tiver uma barra de alta fechando acima do 16,72, teremos a confirmação de fundo. E aí sim, vamos partir para um repique. Regra, candlestick, né? Quando ceder a compra, procure imediatamente o próximo topo, está aqui, ou o gap. Próximo topo é 17,25 com o primeiro alvo e depois tem o fechamento de gap aqui, 17,85. São os alvos que a gente tem para o curto prazo com o stop pouco abaixo aqui, 16 reais. Realmente, depois desse realizão inteiro de queda, essa correria inteira, o papel vir aqui embaixo, testar níveis de suporte desde lá de baixo, desde lá de trás, melhor dizendo, e fechar dessa maneira, significa que tem presença de compradores aqui para respirar o papel. Sem contar que na pregão de ontem também deixou o martelo, então já tem gente aí forçando alguma coisa para cima. É, duas curiosidades, para quem gosta dos termos bear market, pull market, o papel entraria em bear market hoje, né? Porque do topo lá, 20,50 para o preço de agora, seria uma queda acumulada na faixa de 20%, o topo ali que a gente fez em outubro. É isso aí, é verdade. E o preço de hoje foi muito convidativo para quem gosta de pechincha, né? Porque foi 15,99, né? Parecia aquelas lojas de promoção, não, 15,99, o Mbev, o pessoal acabou encarteirando, levou de volta para os 16,60. Exatamente. Recebeu uma conclusão que eu chego, já, para já avaliar. Aliás, eu vou fazer um convite aqui, o pessoal, para o domingo com a FII, do domingo agora no meu canal do YouTube, eu vou fazer um programa para preparar a semana, a perspectiva com uma análise de petróleo e Petrobras especial lá. E aí eu já estou com mais ideias aqui, que dar calls bem divididos, né? Calls procurando repiques para quem quiser, calls procurando tendência de baixa para quem quiser, calls para esperar o repique e entrar na tendência de baixa de novo. Ou seja, vai ser bem dinâmico, porque se tiver papéis aí fazendo fundo, tem quênus de fundo, outros que estão perdendo o suporte, como o Embraer, que deu um vedão e estava em tendência de alta e reverteu. Ou seja, está bem interessante para esse domingo o programa entrar, imperdível. Como é que faz para assistir o programa? Basta entrar no meu canal do YouTube, Rafael Figueiredo, e quando você entrar no meu canal, basta subscrever e domingo às 9 horas da noite, se você entrar no meu canal, já vai ter a transmissão ao vivo lá, é só clicar e assistir, o link está sempre disponível ali no meu canal do YouTube. Legal, muito bom. Figueiredo, gostaria de agradecer a sua participação. Obrigado. Sempre um prazer em recebê-lo aqui. Prazer, é todo meu. Obrigado pela aula. Valeu. Bom, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, tenham uma boa semana de investimentos, vai ser mais uma semana agitada, como o Figueiredo já falou, de indicadores da China, reunião do Copom e muita coisa acontecendo. Então, vão com cuidado, calculem muito bem a relação risco-retorno, que vai ser fundamental e aprendam que operar vendido é fundamental no mercado de queda, se desapeguem da ideia de apenas comprar. Isso aí. Eu me despeço aqui, tenham todos um bom fim de semana e até semana que vem com mais um Visão Técnica. Até lá. Valeu. Tchau. Tchau.